Uma festinha, às margens da BR-153, rendeu 27 flagrantes de motoristas bêbados. Mãe, para o amor de Deus, diga para o advogado, mãe! No último edital publicado pelo Detran Goiás, 914 motoristas foram notificados porque correm o risco de ter a CNH suspensa. 99% diz respeito a infrações de medidas positivas, ou seja, entre 04 e 33, ou de recusa de fazer o teste de alcoolemia. Além da lei seca, outras infrações gravíssimas suspendem automaticamente o direito de dirigir, como disputar racha, fazer manobra perigosa ou pilotar motos sem capacete. Se na soma da pontuação das multas o motorista também tiver mais de 20 pontos na carteira, a CNH pode ser suspensa de seis meses a dois anos. O Ítalo foi multado por supostamente ter feito uma manobra perigosa, infração gravíssima. Para não ter a carteira suspensa e por considerar a multa injusta, ele decidiu recorrer. Foi por falta de sinalização nas vias públicas, porque tinha um quebra-mola, e aí no momento, como eu não vi o quebra-mola, acabei freando e canto o pneu. E sendo assim, eu fui autuado por isso, mas foi unicamente exclusivo por causa de falta de sinalização.